E mais 5 milhões de trabalhadores recebem hoje o auxílio emergencial de 600 reais. O repórter Glauco de Queiroz acompanha esse assunto e conta agora pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a Caixa vai disponibilizar hoje mais de 4 bilhões, aliás, mais 3 bilhões e 600 milhões de reais do auxílio emergencial a cerca de 5 milhões de pessoas. Nesta terça-feira será creditado benefício aos beneficiários do Bolsa Família, cujo número final do início é igual a 8. E também hoje poderão sacar o auxílio emergencial direto da poupança digital, os nascidos em março e abril. Para sacar é preciso solicitar o saque através do aplicativo Caixa Tem. Não é preciso o auxílio do cartão. E também pode ser feito esse saque nas casas lotéricas e caixas eletrônicos. Desde o dia 9 de abril, quando começou aí o pagamento do auxílio emergencial, o número de pessoas que tiveram o benefício creditado pela Caixa já passa de 44 milhões. Mais informações podem ser obtidas no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo número 111, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Tchau, Glauco.